. Chamando todos os jogadores que usam o Regata, uma nova versão de atualização 24 com o nome Arctic Fox está aqui, repleta de recursos para tornar sua experiência de jogo mais suave, rápida e visualmente atraente. Vamos analisar as coisas interessantes de uma forma que seja fácil de entender, mesmo se você não for um gênio da tecnologia. Imagine a área de trabalho do seu computador como sua fonte de jogos. O Regata 24 oferece uma reformulação totalmente nova com algo chamado KD Plasma 6. É como um novo centro de controle sofisticado para tudo o que você vê na tela. Aqui está o que há de legal nisso. Alternar entre jogos e aplicativos abertos agora é muito fácil. Uma nova tela de visão geral permite que você veja tudo de uma vez, e o alternador de tarefas mostra seus programas abertos em um formato de grade organizado, tornando mais fácil encontrar o que você precisa. O tema padrão Breeze recebeu uma boa atualização, com espaços maiores ao redor das janelas, layouts mais limpos e menos bordas bagunçando sua tela. É como organizar sua mesa digital para uma experiência mais moderna e focada. Os jogos estão ficando mais complexos e seu computador precisa acompanhar. Regata 24 intensifica seu jogo neste departamento ao incluir o kernel Linux 6.7. Esta atualização ajuda a garantir que sua nova placa gráfica ou processador funcione perfeitamente com o sistema operacional Regata. É como ter uma caixa de ferramentas maior para lidar com todo o hardware de jogos mais recente. Esteja você usando Intel, AMD ou outro hardware de som, o Regata 24 otimiza a experiência de áudio para um mundo de jogo mais nítido e envolvente. Novidades dos efeitos sonoros e melhora na comunicação com seus companheiros de equipe. Esta atualização traz algo chamado Mesa 24, que é como um tradutor para sua placa gráfica. Ajuda seu computador a entender melhor os jogos e exibibos sem problemas. Veja por que é importante para os jogadores. Se você possui uma placa gráfica AMD, prepare-se para um Ray Tracing mais rápido em jogos. O Ray Tracing cria efeitos de iluminação mais realistas, tornando seus jogos ainda mais impressionantes. Mesa 24 ajuda a rodar jogos mais recentes com melhor desempenho. É como ter um amigo que conhece todos os truques de jogo mais recentes para fazer as coisas funcionarem perfeitamente. O Regata 24 vem com um pacote de escritório gratuito chamado OnlyOffice pronto para uso. Isso permite que você crie documentos, planilhas e apresentações sem a necessidade de baixar um software separado. Além disso, o acesso aos jogos do Regata agora é alimentado pelo VKD3D Proton 2.12, que ajuda a rodar ainda mais jogos desenvolvidos para o Windows. É como ter um auxiliar para desbloquear uma biblioteca maior de jogos em seu sistema Regata. A equipe do Regata não se concentrou apenas em grandes atualizações, mas também deu uma atualização visual a todo o sistema. Terma Dark recebeu um retoque para uma experiência de jogo mais confortável e elegante nos seus jogos noturnos. Diga adeus aos cantos retos. Os aplicativos Regata agora têm cantos arredondados mais suaves e esquema de cores mais agradável, fazendo com que tudo pareça mais moderno e fácil de usar. Esta é apenas uma amostra dos recursos interessantes que a Regata 24 oferece. Se você é um usuário do Regata, acesse o site oficial para baixar a atualização e explorar todos os novos recursos do Regata. É um ótimo momento para começar a experimentar uma experiência de jogo mais suave, poderosa e fácil de usar, feita sob medida para você. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por se juntar a mim e nos vemos no próximo.